Capítulo 8 do Casamento em Iminente Risco de Vida Art. 76. Ocorrendo iminente risco de vida de algum dos contraentes e não sendo possível a presença da autoridade competente para presidir o ato, o casamento poderá realizar-se na presença de seis testemunhas que comparecerão dentro de cinco dias perante a autoridade judiciária mais próxima, a fim de que sejam reduzidas a termo suas declarações. § 1º Não comparecendo às testemunhas espontaneamente, poderá qualquer interessado requerer a sua intimação. § 2º Autuadas as declarações e encaminhadas à autoridade judiciária competente, se outra for a que as tomou, por termo, será ouvido o órgão do Ministério Público, e se realizarão as diligências necessárias para verificar a inexistência de impedimento para o casamento. § 3º Ouvidos, dentro de cinco dias, os interessados que o requerem, e o órgão do Ministério Público, o juiz decidirá em igual prazo. § 4º Da decisão, caberá apelação, com ambos os efeitos. § 5º Transitado em julgado a sentença, o juiz mandará registrá-la no livro de casamento. CAPÍTULO IX Do Óbito Art. 77. Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do lugar de residência do decúrdios, quando o falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver um lugar, ou, em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. § 1º Antes de proceder ao assento de óbito de criança de menos de um ano oficial, verificará se houve registro de nascimento, que, em caso de falta, será previamente feito. § 2º A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública, e se o atestado de óbito houver sido firmado por dois médicos ou por um médico legista, e no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária. Art. 78. Na impossibilidade de ser feito o registro, dentro de 24 horas do falecimento, pela distância ou qualquer outro motivo relevante, o assento será lavrado depois, com a maior urgência e dentro dos prazos fixados, no art. 50. Art. 79. São obrigados a fazer declaração de óbitos 1. Chefe de família, a respeito de sua mulher, filhos, hóspedes agregados e fâmulos. Art. 79. A viúva, a respeito de seu marido e de cada uma das pessoas indicadas no número antecedente. 3. O filho, a respeito do pai ou da mãe, o irmão, a respeito dos irmãos e demais pessoas de casa, indicadas no número 1, o parente mais próximo, maior e presente. 4. O administrador, o diretor ou gerente, de qualquer estabelecimento público ou particular, a respeito dos que nele faleceram, salvo se estiver presente algum parente em grau acima indicado. 5. Na falta de pessoa competente, nos termos dos números anteriores, a que tiver assistido aos últimos momentos do finado, o médico, o sacerdote ou o vizinho que do falecimento tiver notícia. 6. Autoridade policial, a respeito de pessoas encontradas mortas. Parágrafo único. A declaração poderá ser feita por meio de preposto, autorizando o declarante inscrito, de que constem os elementos necessários ao assento de óbito. Artigo 80. O assento de óbito deverá conter 1. A hora, se é possível, dia, mês e ano do falecimento. 2. O lugar do falecimento, com indicação precisa. 3. O pré-nome, nome, sexo, idade, cor, estado, profissão, naturalidade, domicílio e residência do morto. 4. Se era casado, o nome do cônjuge sobrevivente, mesmo quando desquitado, se viúvo, ou do cônjuge pré-defunto, e o cartório de casamento, em ambos os casos. 5. Os nomes, pré-nomes, profissão, naturalidade e residência dos pais. 6. Se faleceu, com o testamento conhecido. 7. Se deixou filhos, nome e idade de cada um. 8. Se a morte foi natural ou violenta, e a causa conhecida, com o nome dos atestantes. 9. Lugar do sepultamento. 10. Se deixou bens e herdeiros menores ou interditos. 11. Se era eleitor. 12. Pelo menos uma das informações a seguir arroladas. Número de inscrição do PIS, PASEP, número de inscrição no Instituto Nacional de Seguros Social e INSS, ser contribuinte individual, número de benefício previdenciário, 11. Se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INSS, número do CPF, número de registro da carteira de identidade, respectivo órgão emissor, número do título de eleitor, número do registro de nascimento, com informação do livro, da folha e do termo, número e série da carteira de trabalho. Parágrafo único. O oficial de registro civil comunicará ao óbito a Receita Federal e a Secretaria da Segurança Pública da Unidade da Federação que tenha emitido a cédula de identidade, exceto se, em razão da idade do falecido, essa informação for manifestadamente desnecessária. Art. 81. Sendo o finado desconhecido, o assento deverá conter declaração de estatura ou medida, se for possível cor sinais aparentes, idade presumida, vestuário e qualquer outra indicação que possa auxiliar de futuro o seu reconhecimento. E no caso de ter sido encontrado morto, serão mencionados esta circunstância e o lugar em que se achava e o da necopsia, se tiver a vida. Parágrafo único. Neste caso, será extraída a individual dactiloscópica, se no local existir este serviço. Art. 82. O assento deverá ser assinado pela pessoa que fizer a comunicação ou por alguém a seu roubo, se não souber ou não puder assinar. Art. 83. Quando o assento for posterior ao enterro, faltando atestado de médico ou de duas pessoas qualificadas, assinarão com a que fizer a declaração duas testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao funeral e puderem atestar por conhecimento próprio ou por informação que tiverem colhido a identidade do cadáver. Art. 84. Os assentos de óbitos de pessoas falecidas a bordo de navio brasileiro serão lavrados de acordo com as regras estabelecidas para os nascimentos, no que lhes for aplicável com as referências constantes do art. 80, salvo se o enterro for no porto onde será tomado o assento. 50, 70, 70,